Atenção morador, você também pode colaborar com 10 minutos contra a DEMI. Ajude a salvar vidas. Para acabar com essa epidemia, você é peça fundamental nessa campanha. Receba bem os agentes de combate a DEMI. Uma campanha da Cruz Vermelha Brasileira em parceria com a Secretaria de Saúde. Todos os voluntários estão aqui hoje, andando de rua em rua. Dessa forma, a gente vai conseguir conscientizar a população para acabar com o mosquito e evitar o caso de zika, que é o mais importante. Sem o foco, sem o mosquito. Nós temos mais de mil voluntários envolvidos no trabalho de combate ao Aedes. Mas o trabalho efetivo da Cruz Vermelha Brasileira hoje é educação, prevenção, mostrar como não ter focos, como combater os que já têm, educar as crianças, formação das crianças para as grávidas, para toda a população, mas principalmente para essa população, que é uma população mais vulnerável às sequelas da doença. A nossa família sempre teve esse cuidado de ter os quintais limpos, caixa d'água tampada, mas sempre existe o vizinho, que às vezes não deixa, não basta só a gente olhar, tem que todo mundo olhar. E eu tenho um barrilzinho com água aqui, então estava sem a tela, e eu fico preocupada por causa desse movimento que está dando aí no mosquito da dengue, então eu vi vocês passando e pedi para me arrumar uma tela, para eu poder colocar, porque é preocupação, né? Já teve muitos casos aqui, teve casos quase que a pessoa morreu aqui por causa disso, né? Então a gente tem que se preocupar, não só pela gente, pelos vizinhos também, todos nós, né? O que a Cruz Vermelha pode fazer para ajudar é educação, prevenção, é apoio psicossocial, é mostrar realmente que não se pega a zika por um aperto de mão, por um abraço, por um beijo. Bom, eu estou grávida de três meses e estou seguindo as orientações do meu médico, e tudo que vem sendo dito em campanhas, a própria Cruz Vermelha, os repórteres que eu assisto, aí estou usando repelente, evitando roupa que deixa meus braços, minhas pernas à mostra, não deixando água poçada, quando chove eu vou lá e vá rolar, ou meu marido vai lá e vá relar. Mas aí eu evito até sair de casa, porque eu tenho muito medo dessas coisas, né? Porque só depende de mim. A Cruz Vermelha pode sim ajudar, porque eu tiro por mim, né? Eu choro muito. Eu tenho medo, eu choro muito. E eu acredito que o pessoal da Cruz Vermelha, os voluntários, eles escutam as pessoas. Ele vai conversar, ele vai tentar amenizar aquela situação ali. Ele vai deixar você chorar. Vai deixar você chorar. Mas às vezes a pessoa precisa só desabafar. E isso muitas das vezes basta. A maioria das vezes isso basta.